Eu vou lutar até o fim Eu não te peço nada mais Eu vou lutar até o fim Eu não te peço nada mais Sou do sim, sou do não Sou de e às vezes não vou não Tão perto e tão longe Eu vou lutar até o fim Eu não te peço nada mais Eu vou lutar até o fim Eu não te peço nada mais Sou do sim, sou do não Sou de e às vezes não vou não Tão perto e tão longe Eu não te peço nada mais Sou do sim, sou do não Sou de e às vezes não vou não Tão perto e tão longe de você Simbora, simbora, não fica Simbora, simbora Simbora, simbora, não fica Se mora, se mora, se mora, não fica Se mora, se mora, se mora, não fica Se mora, se mora, não fica Se mora, se mora, se mora